Fala pessoal, começou mais um vídeo, hoje eu tô aqui no museu do Enzo Ferrari, olha que legal, demais o museu aqui E vamos lá, vamos pra mais um museu aqui na Ferrari, e é isso, eu comprei o vídeo, que eu tenho certeza vai estar sensacional Acho que dá pra dar uma espiadinha aqui pra vocês, um pouco do museu, vamos ver, aqui eu não comprei o ingresso Tá vazio pelo menos Tem uma 612 com a guilhete, olha que legal, a parte dos motores, que motor que é esse? Motor V12 da 812, ah, da 812, lindo hein, mas é nóis, muito lindo hein Mas é nóis, eu acompanho o vídeo Pessoal, acabamos de entrar aqui no museu, logo de cá 250 GT, aqui é uma 750 Monza Nossa, é muito, muito lindo o museu mesmo Achei mais bonito que o museu de Maianel, hein 750 Monza, motor V12, 1954, ah não, 4 cilindros, sim linha Velocidade máxima, 265 cavalos, 260 cavalos Olha isso, com o dedo pintado, ó Olha, calcinha feita pela super mediana A 250 GT, 2 mais 2, cabe 4 pessoas Bonito carro aí O V12 De, quantos cavalinhos? 240 cavalinhos Olha o interior, que é lindo Muito bonito mesmo Nossa, eu tô ficando encantado aqui, ó Olha o FXXK Nossa, eu tô meio perdido aqui, 250 GT Cabriolet Versão com a manutenção da 250 Mesmo motor V12, aqui tem 20 cavalinhos a menos, 220 cavalos Nossa, bonita o interior, interior branco Olha o que é lindo, né Olha o que é lindo Olha a história aqui, ó Contando a Ferrari Monza Mineralidade da 1999 Minha, 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 minha Olha o que legal La Sonosa da Barqueta E em... Que é... Ah, não vou saber o italiano, tá ruim Olha toda a história aqui Isso aqui demais 275 GTB V12 aspirado De 300 cavalinhos Olha o M7 Que eu não vi Brindinho Aqui a gente tem uma 400 A gente pode ser com os... 400 automáticos Acho que é uma das primeiras fiéis a ter o câmbio automático Aqui, ó O motor é um V12 300 e... 40 cavalos Ué, a cor é Blue Pose É, eu tenho certeza que essa cor é Blue Pose Posso afirmar Blue Pose Bonita Muita gente fala que é o... Fala, ah, novo Blue Pose, novo Blue Pose Mas tem diferença pro Blue Pose e pro novo Blue Pose Isso é bonito Ai, eu vi essa ferra rodando uma vez É... se você não me lembra Eu esqueci o nome dela É 250 GT Coupé Nossa, eu vi ela rodando uma vez em São Paulo É igualzinho a essa É, eu acho que não é essa É um... V12... 240 cavalos Nossa lembra É muito um Rosso Mugello Provavelmente deve ser um Rosso Mugello Que lindo Muito bom Muito bonito Um... Bonito carro Bem clássico Olha a Blue Pose, como é bonita, temos aqui uma 240 GTL, ainda é muito um Argentinabre, olha a cor, ou não, o Argentinabre é um pouquinho mais claro, aqui é um V12 aspirado, se quiser puxar tempo está aqui também, são 250 cavalinhos, olha a Suíça, esqueci de colocar a tampa placa aqui, Suíça é Genebra, pessoal, quem não sabe o GE é de Genebra, ou de Neve também, como você queria chamar, aqui, Ferrari FF, na cor Rosso F12, foi uma das minhas Ferrari voltadas para o público que pensa muito em ter uma Ferrari para uso diário, tanto que ela é 2 mais 2, e como vocês podem perceber, o interior dela é preto com as costuras em roço Ferrari, olha, tem um Passer Display, isso foi fã, Passer Display foi fã, então, olha a roda, bonita essa roda, muita gente não gosta da FF por conta disso, ela tem um estilo meio wagon, eu acho bem bonito mesmo a FF, e tem um motor V12 aspirado, de 660 cv, esse não precisa olhar a ficha técnica, mas realmente bem bonito, um carro bem agressivo, eu acho lindo a FF, e aqui a gente tem um pouco dessa da FF, 360 modena, e aqui é uma carroceria de 400, eu acho que é, 408, é um carro de 87, olha o que é igual, o motor dela é um V8, V8, aí dá para ver por aqui, olha, agora temos 4 válvulas, temos 4 cilindros aqui de um lado, do outro lado também tem 4 cilindros, em V8 de 300 cv, olha só dá para ver por aqui, que legal, a parte do escapamento, da suspensão do pneu, não duvido que o pneu seja o original, nossa, olha que engraçado o pneu, o motor dela é deslocado um pouco para a direita, olha, nossa, é bem deslocado para a direita, não estava pousando bem no meio, mas deve ser por conta de equilíbrio também, eu acho que o motor deve se deslocar muito durante quando está ligado, provavelmente deve ser isso, por conta de que está deslocado para a direita, para quem não sabe que os motores são deslocados um pouco para alguns lados, os mais novos, mas os antigos, eu não sabia que há tantos deslocados assim, olha os radiadores aqui na parte da valente, a Ferrari produção em lançamento, olha a versão americana, olha a cenoura em laranja, esse carro foi um dos carros que foi apresentado no lançamento, com bonita a cor aí, bastante pigmentado a cor, é a primeira Ferrari com uma pegada, não posso falar, pegada no SUV, utilitário cupê, a Ferrari tem o nome para circular desse carro, olha, eu tenho uma coisa para falar desse carro, eu não gosto, eu acho feio, eu não entendo a proposta desse carro, eu entendo a proposta desse carro, é para quem está querendo usar a Ferrari no dia a dia, entendeu? Mas, mas é caro, eu vou até falar quanto custa é caro, então ele está com todas as opcionalidades do difusor, um filme de carbono também que é opcional, essa parte aqui eu fiquei, depois do opcional, fiquei sabendo aqui na parte lateral, filme de carbono, o teto, você pode pedir o carbono, mas é o de vidro, o interior marrom, bonito interior, do lado também temos esse filme de carbono, é um V12 aspirado, de 725 cavalos, mas não tenho uma puro sangue não, não vou mentir, eu não vou mentir, Enzo Ferrari está se remoendo no túmulo vendo uma puro sangue, com certeza, a Ferrari F4, eu vou começar com a 125S, em 1947, o país está nova, o motor é um V12 de 118 cavalos, aqui é um V12 aspirado, é uma versão esportiva, é uma versão esportiva, é um V12 de 250 GT competition, Acho que, deixa eu ver se eu acho, daquele, acho que do branco aqui, desse cabo aqui. E bem bonito mesmo, dá pra ver pra entrar de ar aqui, olha que legal que ele tem um videozinho aqui pra não ir direto da sujeira pro piloto. Olha, de acrílico, aqui do lado. Olha quem desde eu faz esse cagulhete. Olha o carro. Olha o Ferrari F40, já é a segunda que eu tô vendo, hein? Esse lindo carro, hein? Forte essa Ferrari, hein? V8, biturbo, de cerca de 500 cavalos, 480, eu vi ali na plaquetinha. Mas olha o design da F40, eu gostei bastante, tipo, ao vivo o carro, o carro é bem bonito, bem imponente, e bem agressivo, pra época é agressivo, ao vivo, hoje também já é muito agressivo o carro. Nossa, eu tô impressionado, é tão bonito que o carro é, cara, eu não esperava que era assim, desse jeito bonito. Realmente me impressionou bastante, mas a opinião é zero. Temos aqui uma 365 GT4, ah, uma BB, ah, tem uma no Brasil, eu vi rodando uma BB, acho que é 512 BB. Mas essa daqui também tá bem bonita. Olha, temos três descalmentos de um lado e três do outro, aqui é só descalmento tube. Certificado, onde é que tá esse daqui, ó? Tá certo, tá legal. Motor dela é um V12, aspirado, 380 cavalos, design, pene, farinha, por isso que é bonita. Olha aqui uma 288 GTO, ah. Mas aqui também a gente viu lá no Museu de Maionello. V8, 305 km por ano, hein. Bastante potência, tá um manual de cinco marchas. Tá, acabou as luzes, hein. E aí quando tava gravando, acabou as luzes. Quando vai começar uma apresentação aqui agora? Vou acompanhar com a minha apresentação. Na verdade eu acho que vou tomar copyright por conta dessa música aí. Mas eu volto a filmar a FXX daqui a pouco. Terminou o filme aqui. E a gente tava falando da 288 GTO. Bem legal o filme, ele foi todo, eu conto a história do Enzo Ferrari. Muito, muito, muito legal. Não, mas teve uma ópera cantando, foi bem, foi bem emotivo. Depois no final teve um Grazie, Enzo. E aqui do lado, a Ferrari FXX. Nossa. Quem tem um carro desse, chegou no Supra Sumo da Ferrari, no programa de Ferrari. Que é o programa Corsa Cliente. Então o Corsa Cliente começou por aí, nesse carro exatamente. Então o Corsa Cliente serve pra quê? Serve pra quem tem, quem pode, quem tem dinheiro pra comprar uma FXXK. Quem tem dinheiro pra comprar um Fórmula 1, aqueles dos V10, os V8, os 2007, os de 90 até, que tem até do Alan Prost. Então esse carro faz parte do programa Corsa Cliente. Meu, que carro lindo, lindo. Então basicamente ela é uma Enzo modificada pra pista. Então a gente tem aqui as aletas que são perto aqui da parte de trás do carro. Então, em vez de faróis, a gente tem um escapamento do carro. Eu acho isso muito insano. Olha o tamanho do difusor do carro. Realmente, é lindo. Nossa, olha, tá vendo toda a dinâmica do carro. Onde vai? Toda em fibra de carbono. A gente tem a letra aqui em fibra de carbono, eu não tinha visto isso. V12, aspirado, de 800 cavalos. Meu Deus, do céu, olha o interior. Esse carro aqui é lindo. Meu Deus. Que carro lindo. Eita, que legal. Nossa, adorei a FXXQ. Adorei, adorei, adorei. Olha, tem um PPFzinho aqui pra proteger. Legal que ela tá limpa, mas tá suja. Ali temos uma SF90 que foi de lançamento. E eles estão deixando ali pra tirar foto pra quem quiser comprar foto. Mas é isso, pessoal. Eu vou fazer uns stories agora. Umas fotos aqui. No segundo museu, a gente tem uma maquete de como é o museu aqui por cima. A gente tava aqui nessa parte. E hoje tá nessa parte aqui. Aqui a gente tem a maquete de como é a montagem de uma ferrada antigamente. como que era isso? Olha. Aqui também tem toda a revolução do símbolo da Ferrari. A gente tem o motor da primeira Ferrari, fabricado no V12, já está junto com o câmbio. Essa vai aqui, 1, 2, 5, S. Olha aqui e a gente não... Pode entrar por aqui. E tem uma piscina aqui, todo o escritor A2 do Ferrari, olha que legal. Nossa, quantos designers vão sair aqui, quantas aprovações vão sair aqui, quantas discussões vão sair aqui, quantas brigas vão sair aqui, quantas histórias não tem isso daqui. Olha que lindo. Cozinha natural, olha. Que chave demais. Um banco de leis de Ferrari de 1958. Descarta aqui o documento de Alfa Milano Ferrari. Muito chave. Uma coisa linda. As fotos. Toda a linha de montagem, todas as fotos. Ele testou no carro. Olha o escritor dele aqui, olha. A gente acabou de ver. Olha o motor. 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 Motor do 296, motor Netuno V6 Biturbo. Com... Só faltou assistência elétrica que não tem. Então esse daqui basicamente é o motor a combustão do carro. É parte do... Do que eu acima do carro esse daqui. Ainda tem parte do motor elétrico. Motor. Motor. É tão pequenininho o motor, né? V6, são... São os 800 e 3 cavalos. Mas os 800 e 3 cavalos, acho que com motor elétrico. Com motor elétrico os 880. Eu acho que são 660 com motor a combustão. a combustão. Olha quem lá, as Ferrari V12 lá. 406 GT. A utilizou super fast. 365 GT4. Testa roça. Aqui a gente tem uma 612 Cagulete. Faz tempo que eu não vejo esse carro. 612 Cagulete. Tá cada vez mais raro Ver um carro desse aqui É Não é TaylorMade Mas ela tem uma faixa aqui Dá pra vocês perceberem Meio que grito escuro O interior é marrom Com as costuras em diamante Muito Muito escarguilhante 2 mais 2 A gente tem o chassi 10790 aqui Com as baterias É lá o Racing Que a gente vê Que faz um controle O detalhe dos laranjas Aqui do chassi São todos os sistemas elétricos Que fazem parte O sistema de bateria aqui Eu quero saber Como que dá ré O motor elétrico O V8 Biturbo Como que você pode perceber Como que ele é Bastante embaixo do carro Quase toca no chão O motor Que tão baixo que ele é A gente é muito baixo Mas o motor As turbinas também Estão lá embaixo Isso por conta do eixo De gravidade Então aqui eu estou Contralizando Coisa que a gente não vê Tipo no carro O ISF90 ali A gente não vê Só quando está Exposto o chassi Aqui a gente tem os motores Da 365 GT4BB Que é o V12 Como a gente Como eu vi lá Também temos aqui A Ferrari Testarossa O motor da Testarossa Ah dá para perceber Cadê o motor V Aqui ó Esse daqui é um V12 Esse daqui é um V12 Esse daqui é um 12 Lindus Flat Ele não chega nem a ser Boxster Nem ser Boxster E nem ser V12 Olha como que ele é Posicionado bem na lateral Do carro Chama Flat Agora eu vou explicar Para vocês Porque a Testarossa Não é um V12 Mas aqui eles foram V12 Não sei porquê Mas é um 12 Lindus Flat É diferente É diferente o motor Da Testarossa Temos aqui A 456 GT E aqui a gente tem O da 862 Superfast Que é o motor Mais atual da Ferrari Aqui são 800 cavalos Esse motor aqui Ele já está Bastante conhecido Já não teve ninguém Que mexa O coletor de 862 Para testar O rouco De um carro legal Ele poderia fazer Legal isso Testarossa Coletor de 812 Para testarossa O carro legal Ele poderia fazer Aqui a gente tem DSF90 Grid O ferro Com aceto Fiorano Olha isso daqui Aqui está com todos os opcionais Roda de carbono Fiori carbono Cilâmica Banco Performance Teto negro Bonito Fica lá Bem bonito A gente tem uma Configuração muito Pensei Essa no Brasil Aqui acho que Os motores V8 488 GTB Motor também Que é atual Para quem não sabe A Ferrari ainda Utiliza esse motor Alguns modelos Ferrari Os turbinos Aqui Esse aqui Foi o primeiro motor Ferrari Os primeiros motores Motores Ferrari V8 Biturbo E a 488 Que é o modelo Que é equipado Esse motor Foi a primeira Ferrari V8 De produção Ela tem esse motor Então Ela foi sucessora Da 458 Vocês podem perceber O peso Que foi Esse carro Tem esse motor Biturbo Temos aqui Uma T-55 GTB 5 Válvula Aqui É uma F4 Ah o motor Deve F4 Que legal Nossa Que demais Esse motor Puta Que pariu Que lindo Nossa Que motor lindo Que coisa linda As válvulas Os cilindros Aqui 412 121 As turbina Já vem aqui Intercooler Olha o tamanho De intercooler Enorme Enorme Intercooler Aqui É da 208 GTB Um bem bonito Motor A gente É bem bonito Meu Deus 208 GTB Turbo Tá tudo novo Já tá pronto Pra botar no carro Aqui A gente tem Uma Ferrari 2003 Tudo Quem correu Ela foi Michael Schumacher Essa daqui Não tem motor Não Eu tenho Essa daqui Acho que tem motor Nossa 855 Cavalhos Não Que sim Motor Uma coisa Incrível Nossa Como que os carros Da F1 A época Quintos Antigamente Hoje em dia Os carros É muito Grande Nem Dá pra Toda a passagem A captação Diária Aqui O que foi Da frente Olha Mas que lindo Aí aqui Do lado A gente tem Uma Ferrari 126 CK V6 Essa daqui Nunca vi Fala Essa Ferrari Aqui A gente tem Toda a produção Das Ferraris Olha 12S 166 166 V2 Os carros Da F5 F2 Os motores 250mm 250 náutico 4500 TR Testa roça Olha o bom Um boxe Esse daqui O D6 Muito Boxe Caixas mais novas 28GTB RAT108 4W Testa roça GTO Turbo Boxe GTO Turbo Boxe Nossa Aqui o V10 Energy Esse aqui é da Fórmula 1 560 Maranello Fórmula 1 O legal que ele fez é só produzir V10 para a Fórmula 1 360 Modena Esse aqui é de Fórmula 1 também Fórmula 1 Fórmula 1 550 Maranello Fórmula 1 F1 F50 D6 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 456 D6 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 o jogo original, 5.9x, F1, 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 F1 e F1. Pudo Sangue, o mais novo, 296, 8.2 Competizione, Roma, SF8, o tamanho do SF8, F8, pista, Portofino, outro F8 da pista, 11, isso vem se muitoar contra você, contra 1. Portofino, 8.2, GTC, 4.2, esse aqui é a V8, que foi o ofício dos anáteos, GTB, F12, Califórnia, Special, La Ferraria, ah, já botou o Kers, olha que legal, eu botou o Kers. Formula 1 e F12 Belenê. Ah, acho que é de Formula 1, né? É, de Formula 1. Olha que lindo. Formula 1, F1 2000, essa V10. O que é grosso comparado, tipo, com o que é maior, essa parte aqui, com o coletor comparado às versões de rua do carro. Tipo, a versão de rua do coletor. Aqui já tem um escape, aqui já é um escape, basicamente. Isso daqui é um escape, como vocês podem perceber aqui. Então, esse caminho dele é muito curto. Esse aqui é o V8. Inclusive, o Felipe Massa correu com esse motor. Isso não me falha a memória. Não dá para ver o coletor, dá para ver o cilindro. Aqui é o ponto que está escrito o cilindro. Aqui também é o cilindro. Demais. Mas, pessoal. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para filmar. É, tudo mais nada. Eu volto lá. Espera. Eu não vou falar para você no fim do vídeo. Eu poderia ir embora aqui da Itália, assim, filmar essa parte incrível que é inteira do antigo, da antiga fábrica da Ferrari. Hoje fica a equipe de comunicação, a equipe de desenvolvimento, de design. É mais a parte administrativa hoje da Ferrari que pertence nesse local. E realmente é muito emblemático estar aqui, porque tem uma foto muito clássica do Enzo Ferrari. Quando mudou a sede dele, a fábrica dele, que é aqui perto do museu que a gente acabou de ver. Para esse, para essa fábrica, que é uma foto super icônica. Inclusive, até vi uma Horacan aqui. Uma intrusa. Está dirigindo super mal Horacan. É legal que eu vi aqui bastante carro. Eu vi passando uma Roma TaylorMade, uma SP3, não consegui filmar em teste. Também consegui filmar, consegui ver a nova 812. A nova sucessora da 812. Mas, não consegui filmar para vocês porque eu estava dirigindo a Horacan. É isso que você vê. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado do museu do Enzo Ferrari. Realmente foi um museu maravilhoso, lindíssimo. Curti demais o museu. E como eu comentei para vocês, mudaram a fábrica para cá. Mas é isso pessoal. Agora vamos para o museu da Lamborghini. Eu já volto amanhã, pessoal. Os da Lamborghini estão bastante acertos para ver.